Hoje vim mostrar pra vocês como são encontrados as coisas nos lixos aqui nos Estados Unidos. É sim verdade que a gente encontra muita coisa boa jogada fora. Se tiver disposição de procurar, encontra de tudo. E se eu já peguei muita coisa, claro, já peguei muita coisa sim. Inclusive eu achei esse quadro bonito e peguei ele pra mim. O que eu mais encontro são coisas de criança. Olha essa televisão. Pode ser que esteja com defeito ou não, porque aqui as pessoas não tem costume de consertar e às vezes só compra uma nova e descarta a antiga. Às vezes encontramos sacos de roupa boa. Olha esses shortinhos. Não peguei pra mim porque não é o meu número. É claro que eu levei o unicórnio de pelúcia pra mim. Os brinquedos eu vou mostrar em um próximo vídeo, então fiquem ligados. Essa geladeira eu já tinha mostrado nos stories. Olha que gracinha esse carrinho. Achei lindo esse manequim. Se eu tivesse espaço, eu tinha pego ele pra mim. Me siga para ver mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.